O mais jovem campeão da história da Stocar está de volta. Felipe Fraga, que compete atualmente no DTM e nos Estados Unidos, volta a Interlagos com uma missão muito importante, substituir Daniel Serra, que é antigo rival dele, e também disputa o título de 2022. Estamos aqui na metade do campeonato, no Templo, Interlagos, uma das corridas mais importantes da temporada. E você, Fraga, está sendo considerado o fator surpresa. O que a gente pode esperar do Fraga em Interlagos? Eu quero ir bem, não quero só fazer a corrida. O carro é competitivo, geralmente a Aerofarma vai muito bem em Interlagos. Se eu pegar o histórico, eles sempre estão andando na frente. Eu gostaria muito de vencer uma corrida, seria incrível. Mas se eu fizer um pódio, eu acho que vou ficar feliz. Você lembra que durante sua visita no começo do ano aqui na Stocar para a corrida de duplas, você me falou que você estava há poucos dias de fazer um grande anúncio, o maior anúncio da sua carreira, você lembra disso? Lembro demais, lembro. Em breve eu vou anunciar, acho que o maior anúncio da minha carreira. Gente, breaking news, hein? Na verdade eu não falei, né? Mas é porque naquela época eu ainda não tinha assinado, então eu estava rezando para dar certo. Bom, você vem da sua primeira vitória no DTM, que é uma grande conquista para um brasileiro. Como você está se sentindo? É muito legal você subir lá no pódio com o René Rach, com o Bortolotti, que são os caras que sou, assim, fãs, aço. Então, feliz demais e isso tudo é graças a Stock, né? Que é a minha escola, tenho certeza que o nível aqui é de igual para igual com qualquer categoria do mundo. Então é muito legal saber que foi daqui que eu comecei, vim substituir o Daniel Serra para essa etapa de Interlagos, porque ele está às 24 horas de SPA. E muito feliz de estar entrando na equipe da Aerofarma para essa corrida, uma equipe que eu já disputei muito com eles, né? Já bati muita roda com eles. Eu estou bem orgulhoso de estar aqui, porque é uma equipe que você pega aí, são quase 18 anos, se eu não me engano, de equipe e patrocinador juntos, né? É a parceria mais longa que existe na Stock Car. Então, você olhar para trás e ver que, pô, eles poderiam ter chamado tanta gente e me chamaram. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu estou pronto para o desafio e espero que a gente consiga acelerar muito. E agora a gente está no mesmo time, no mesmo barco. Então, a gente vai para cima.